Hoje eu quero falar sobre o setembro verde, a gente está no mês de prevenção do câncer intestinal e a gente sabe que os números têm mostrado um crescimento cada vez maior do número de casos de câncer de intestino na nossa sociedade, tudo isso por conta da mudança de hábito alimentar que a gente vem tendo associado a um histórico familiar, então se você tem um histórico na família de câncer de intestino, se sua avó, seu avô teve câncer de intestino, seus parentes mais próximos como pai, mãe, irmãos, significa que você tem uma tendência genética a ter um câncer de intestino então é importantíssimo fazer uma avaliação e possivelmente realizar uma colonoscopia eu alerto de novo em relação ao cuidado com as fezes, então sempre observe suas fezes então fezes escurecidas, fezes com sangue, presença de resíduos de alimento, caroços de alimento nas fezes, diarreia com frequência, são alguns dos sintomas de problemas intestinais que devem ser tratados e devem ser avaliados tá, então se inscreve no nosso canal no nosso canal se inscreve no canal no nosso canal no nosso canal até o próximo canal tá